Chegou a nossa semana especial do Natal e eu tô muito feliz que você tá por aqui Essa semana eu vou mostrar o costume dos americanos nessa época Sim, nós temos o amigo secreto do Brasil, mas é um pouquinho diferente Se você tá imaginando que fala Secret Friends, eu imaginava que falava sim Mas o americano não sabe o que é Secret Friends, o que é o amigo secreto A pronúncia aqui é muito diferente e também tem alguns costumes, sabe, na festa Que é um pouquinho diferente do Brasil, mas na verdade eu quero mostrar a animação do meu grupo Para as pessoas que me acolheram aqui nos Estados Unidos, a minha igreja aqui nos Estados Unidos Eu vou mostrar tudo pra vocês, fica colado nesse vídeo e olha, 2018 tem mais novidades aqui no canal Essa decoração do Natal é muito legal É um decoração? Sim, sim Meu amigo E essa é a primeira vez que eu estou experimentando Um cookie Meu primeiro time É um cookie Sim, aqui Realmente? Sim, sim, realmente De verdade, de verdade Gente, tem muito açúcar nesse cookie Olha essa branquinha aqui Muito açúcar E é muito açúcar Muito, muito, não é bom Não é bom Não é bom Não é bom Sim, em português é não bom Não é bom Em espanhol, não é bom Em português, não é bom Não é bom? Não é bom? Não é bom Você fala comigo em português toda a vez Ok, ok Vocês já viram, né? Ela quer que eu fale com isso Ela quer que eu fale com ele em português Sempre lento Para você Sempre lento Sempre lento Eu ia falar do cookie Cookie é uma delícia, gente Mas tem muito açúcar Tem muito açúcar É, é, é É, é É, é É, é É, é É Sempre lento Sempre lento Sempre lento Sempre lento É Perfeito Agora, eu entendo Desde que o Henry me disse que eu estava em charge de noite Eu tenho meu ho-ho-ho, não me engança Olha os papéis, gente, chegando aqui J'afalti Quero que você sabia Não me engano Não me engano Não Mãe Não Mãe Mãe Mamãe Amor Mãe Devei Um momento, por favor. Ele está... Três! 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 Oh, três! Peguei o número três aqui do Amigos Secreto, gente. Três. Três. Todo mundo aqui quer aprender português, eles sabem não, aqui. A história. A beautiful, beautiful makeup. Oh, thank you. Ok. Oh, hi. You're welcome. Ok. Just what I need. Just what I need. Today, John. Just today. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Happy New Year. The tidings we bring. To you and you. To you and your king. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Number 22. Number 22. 22? Oh, 22! Oh, 22! Oh, 22! E olha gente, já terminou aqui o nosso amigo secreto, né? E olha o que eu ganhei. E muita coisa. Isso aqui é uma vela aromatizada. Duas toalhinhas. Olha a caixa. E caixa lotada de coisas, gente. Olha. Tem muita coisa aqui. E... Uns snacks aqui. Delícia. E olha... The snacks Perry. A Perry me... Obrigada, Perry! A Perry me deu esses snacks. Não é Felicidade. É Português. É... 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 Felicidade. 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 Tá vendo gente? Todo mundo aqui quer aprender português. Consecutivamente me ensinam inglês também. Olha a geleia. Ah, delícias. Tem mais aqui, tá? Ganhei dois cartões lindos. Olha, gente. Palavras tão lindas aqui. Mais um livro do Bruce Wixon. E... Um portão aqui de doce. Vocês não imaginam o que é isso aqui, não. Olha, gente. Tá pesado. Não dá pra mostrar isso. Oh, yum! Yum! Isso é delícioso! Um portão de doce. Olha! Um portão de doce que vem. Um portão de doce que vem. Vamos pra casa. Olha, John! 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 É muito legal, gente. Inclusive, o John me ajuda a fazer as gravações aqui. Olha! Olha! A Anne tá mostrando aqui os gatos dela. Esse é o gato da Anne. Como é o nome? Blue. Blue? Blue! Blue! Os olhos são blue? Blue! Olha! Olha! A gente tava falando de gato agora há pouco e mostrando as fotos dos meus gatos e ela começou aqui a mostrar as fotos dos gatos dela também. Você vai para o Brasil? Eu quero ir para o Brasil. Ok. Nós vamos para o Brasil. E esse é mais um daqueles vídeos que eu mostro pra vocês aqui. O meu dia a dia nos Estados Unidos. O meu grupo. As pessoas que me acolheram aqui na igreja americana. E... Até o próximo vídeo, gente. A gente se vê aqui, tá? Não sai do canal. E não deixa de se inscrever. Bye!